Procurando promover o bem-estar, aproximadamente 60 mulheres se reúnem todas as segundas e quartas-feiras aqui no Ginásio de Esportes Pituchão para realizarem atividades funcionais com uma orientação de um educador físico. O projeto faz parte da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo aqui do município. Eu quero agradecer a Deus e agradecer a vocês por estar prestigiando o programa Corpo e Movimento. Eu agradeço em nome do nosso prefeito e da vice-angelita e também do nosso secretário Kleber Rezende por estar à frente desse projeto maravilhoso que é o projeto Corpo e Movimento. É uma atividade funcional onde você não utiliza nenhum tipo de peso, o seu próprio corpo, né? E são em torno de 35, 45 minutos. A gente abriu as inscrições novamente, hoje em torno de 50, 60 mulheres participando desse evento, cuidando da saúde. Isso é de suma importância para todas as mulheres que estão aí no município. Hoje a gente vai trabalhar em torno de 60 mulheres. Então a gente já tem de 40 a 50, tem em torno de mais umas 15, 20 vagas. A gente está aqui para atender as mulheres que queiram praticar uma atividade física duas vezes na semana. Bom, professor, e quais são os benefícios dessas atividades funcional, sem peso algum, apenas com o peso do corpo? Primeiro, a parte cardiovascular, o bem-estar físico e mental. Porque atividade sozinho, você sozinho, você e a máquina, então você numa caminhada faz bem. Mas uma atividade em grupo é totalmente diferenciada. Hoje o que pega muito hoje, a doença, uma das doenças aí chama-se depressão. Então isso aqui ajuda no bem-estar físico e mental. Quem é hipertenso, quem tem problema cardiovascular, é uma coisa que você pode vir. E além de tudo, isso é gratuito, tá? Bom, professor, é importante a gente falar, né? Temos um ano de projeto em andamento. Como que tem sido o feedback que o senhor recebe das participantes aqui, né? A gente sabe que sempre começa com pouco, vai crescendo. Como que o senhor tem sentido esse feedback? Elas estão todas alegres que a gente retornou, né? Porque isso é uma atividade prazerosa. E além disso, a gente trabalha muito, antes das nossas aulas, trabalha aí com o ego das mulheres, né? Essa parte de valorização da mulher. Isso é de suma importância e elas estão todas agradecendo aí, em suma, a Secretaria de Esporte e o nosso prefeito e a vice-prefeita Angelita, que não mediu esforço pra gente continuar com o projeto esse ano. Bom, e pra aquelas mulheres que nos assistiam aqui através dessa reportagem, que têm interesse em participar, professor, como que funciona? Pode procurar a Secretaria de Esporte aqui, me procurar, pra poder fazer sua inscrição, tá? De segunda a quarta-feira, lembrando que a nossa atividade é segunda e quarta das 18h às 19h aqui no Ginásio Pituchão.